Pode, vai Inição na viola Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não largo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é o meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade O sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Porque um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver É diferente Eita canção Sua doida Mago sanfoneiro Ô mago misera AIP Amém AIP